Música É de suma importância a gente estar junto trocando ideias Música E resíduos aí contaminados A embalagem de óleo lubrificante, que é a responsabilidade da indústria Todos nós nos deparamos com o mesmo problema E eu achei muito interessante Os problemas comuns se resolvem em conjunto, em parceria Porque quem vai ganhar são os empresários Então hoje a gente sai daqui mais preparado Música Junto um grupo de empresas Para minimizar o impacto Para a gente poder agredir menos, né? E trabalhar melhor, ter uma vida melhor Fazendo esse tipo de trabalho inteligente que está sendo implantado E enfim, eu acho que só tem a ajudar a população do modo geral Quero agradecer, parabenizar por essa iniciativa Incentivar todos que estiveram aqui a fazer parceria É preciso haver confiança entre os parceiros Então hoje a gente sai daqui mais preparado Espero que não seja a última, né? Foi só a primeira Para que a gente faça desse momento Um momento de riqueza Riqueza em informação, riqueza em conhecimento E riqueza que a gente possa trazer de volta para a cidade Trazer, é isso É enxergar nosso grupo como um grupo Uma unidade, né? E aí a gente é mais forte A gente tem muito mais chances de progredir e de avançar Canal Janela Aperta Um canal feito pra você Clésio Braga Produções Registrando sua história Um canal feito pra você